E salve, salve E salve, galerinha, Roosevelt Potter de novo na área No jogo Monster Hunter World Iceborne Trazendo aqui pra vocês mais uma build de fuzil arco pesado Build 3.0, upgrade final para munição pegajosa É isso aí galerinha Buildzinha de munição pegajosa e fuzil arco pesado Vou estar mostrando vocês aqui logo em seguida Vamos estar encarando aí o monstro da vez que vai ser o Cuxala da hora Vamos encarar o Cuxala da hora Então, antes disso galerinha, não esqueçam do achinalado no joinha Beleza? Ajuda bastante aí o canal O achinalado no joinha que puder compartilhar meu trabalho Chamar aí os amigos para virem conhecer meu canal Se gostarem, se inscreverem E também, não esquecer de ativar o sininho galerinha Viu? Ative o sininho E lembrando a vocês que eu faço live de final de semana Sexta e sábado, a partir das 17 horas aí Quem puder comparecer, eu agradeço de coração Bora conhecer essa bela build aqui De fuzil arco pesado Munição pegajosa, galerinha Mas Eu estou aqui utilizando aqui Destruidor Vol Fuzil arco aqui Pesado Que a gente consegue farmando No Fatalis aí Nesse belo, belo dragão aí Então vamos utilizar a munição pegajosa ali Número 3 Que tem capacidade de 4 tiros, galerinha Fora que ele usa munição venenosa Um paralisante Um sonífero Um também, galera Munição aí bem interessante para a gente utilizar Bom Melhorias que eu fiz aqui Foi somente Aumento de ataque E aumento de defesa, galerinha Somente isso que eu fiz aqui Nas melhorias do fuzil arco O meu ataque é de 557 Temos ali afinidade 5 Menos 5% negativo Mas Para munição pegajosa Pegajosa Isso não Não conta em nada É desvio alto Modo de personalização 4 Supressor de recuo E um escudo É O fuzil arco pesado aqui Para munição pegajosa, galerinha Do Fatalis É o seguinte Vocês vão ter que optar Ou vocês tiram o recuo dele, né Utilizando ali 4 supressores de recuo Que vai ficar sem recuo nenhum Vai ficar bacana Para utilizar a munição pegajosa Número 3, né Então vai ficar topzera Não vai ter recuo Muito show Mas aí É aquilo Vocês vão perder no recarregamento O meu recarregamento ali Está muito lento Então vocês têm que escolher Ou vocês põem recarregamento Para recarregar mais rápido Fica com recuo Ou vocês tiram o recuo E fica com o recarregamento Muito lento Eu optei em tirar o recuo, galerinha Belezinha? Então é de cada um aí Cada um acha O jeito melhor de se jogar Outros preferem utilizar com recuo Eu acho o fuzil ar com recuo Bem ruimzinho Bem chatinho de utilizar E eu tirei ali O nosso recuo ali Utilizando ali 4 ali, né 4 ali É... Supressor De recuo Mas em compensação O recarregamento Ficou muito lento Bom É... A joia que eu estou utilizando É a amuleta Que eu estou utilizando É a amuleta de ataque nível 5 Manto temporal É impacto São os que eu utilizo E o 7 É esse daqui, galerinha 4 partes aqui Da... Do Fatalities E uma parte aqui Do... Pés de dragão Alpha mais aqui Que também aqui É do Fatalities Galerinha Estou utilizando Todas as partes do Fatalities Aqui Todas as partes do Fatalities As 5 partes aqui Todas as partes Eu pensei que fosse do Alatron Mas não É Fatalities Bom, galerinha 4 partes do Fatalities Nós temos aqui Fio navalha Tiro extra real Mais 100 de vida Vigor no início Ou após o desmaio Bem bacana, né? Bem bacana É... Vamos lá Vamos estar falando De cada partes aqui O elmo Eu estou utilizando O elmo Alpha E as perneiras Alpha, galerinha O elmo Alpha Pelo fato de já ter O bloqueio nível 3 Resistência Atordoamento nível 3 Um engaixo nível 4 Dois níveis 2, galerinha Que é bem bacana Bem bacana, né? Bem bacana também É... No peitoral aqui Beta Mais Temos aqui Exploração de fraqueza nível 1 No nosso caso, né? Tempo de esquiva também Não É... Tempo de esquiva pode até ser E... 3 engaixos níveis 4 Que é interessante Aqui nas garras Temos aqui Exploração de fraqueza Mais uma vez Que não vem ao caso Mas os engaixos São muito bons Então temos ali Mais 3 engaixos níveis 4 Aqui no cinturão Aqui no cinturão Olho crítico Não vamos utilizar Mas os engaixos sim Vão ser bem aproveitados Então temos 3 engaixos níveis 4 E para fechar as perneiras Alpha mais Né... Temos ali também Tempo de esquiva nível 1 Artesanato No nosso caso E 2 engaixos níveis 4 Ali, galerinha Belezinha Temos aqui então Esse aqui é o nosso set Que a gente utiliza Aqui nessa build Aqui de munição Pegajosa Aqui É... Bom Nos adornos Eu botei ali No destruidor vol Né... No fuzil arco pesado Descarregamento grutão Descarregamento muro de ferro Aqui nas cabeças Nas cabeças Na cabeça aqui No elmo Descarregamento nível 3 Olhos da mente Bem interessante utilizar Olhos da mente Mais uma vez Olhos da mente Aqui no fuzil pesado É... Joia de escudo Também eu acho essencial Utilizar a joia de escudo Aqui Bem bacana também Né... Aqui no peitoral Ataque glutão Desafiante Artilharia Não pode faltar Tem que ter artilharia Né... Numa build aí De fuzil arco pesado Ou leve De munição pegajosa Tem que ter artilharia É... Nas garras Artilharia Duas artilharia nas garras E... Joia de vitalidade Knockout Aqui no cinturão Vitalidade desafiante Vitalidade desafiante Mais uma desafiante Também E pra fechar Nas perneiras Desafiante 4 Ataque muro de ferro Galerinha No manto Duas manutenções Duas knockout Então tá aqui A build A build Minha minha build É essa daqui Com essas joias aqui As habilidades Ficaram daquele jeito O agitador 7 Tá no máximo Nosso agitador Ficou ali no máximo Né... Nosso agitador Eu acho que... Peraí Tá mais aqui O agitador Galerinha É... Ah... Sim Infelizmente É... É... Infelizmente Tá um pouco a mais Ali Mas já tá certo É porque Eu não tenho Como pôr ele sozinho É... Ficar com vitalidade Agitador Mesmo ali Pronto É... Tá menos... Tá mais um Ali a mais Então... É... Agitador no nível 7 Reforço de ataque Ali Também Tá no máximo Artilharia 5 Bloqueio 5 Resistência Atornalamento 3 Reforço de vida 3 Mais... É... Munição 3 Olha o que Exploração de fraqueza Não nos interessa Tá vindo aí A parte Artesanato Também Tempo de esquiva Nível 2 Glutão 2 Atordoamento Nível 1 Galerinha Né... Tem ali Vitalidade Atordoamento Níveis 1 Ali Infelizmente Eu acho que Eu não tenho Vitalidade Atordoamento Mais uma joia Dessa Se eu tivesse Eu tiraria Né... Eu tiraria Aqui O desafiante Mas eu acho Que eu não tenho Deixa eu dar uma... Ah eu tenho Vitalidade Nocaute Ó... Beleza Pronto Então... Tiramos Uma vitalidade Desafiante Que ficou Bom Aí ficou Legal E botamos Uma nocaute Ah que legal Então ficamos Ali com Com... 2 Atordoante Né... Com o manto Da 4 É isso aí Então fechamos Ali galerinha Vitalidade nocaute Ali ficou Bem bacana Legal Eu pensei Que eu não tivesse Uma outra Joia de nocaute Aí a gente Tirou uma Desafiante Agora ficou Legal Ficou legal Bom Tá aqui galerinha Isso daqui É nossa Essa aqui É nossa build É... Vamos agora Partir pro Cuxala da hora Vamos lá galerinha Bora lá Vem comigo Bora Bom galera Chegamos aqui Cuxala da hora Nossa frente Deixa só eu botar Aqui o lampejo Bora Pra cima dele Começar com o veneno Galerinha Veneninho Vamos envenenar ele logo Já tomou um veneno Paralisante Paralisar galera Opa Eu defendi Deixa eu tomar Aqui um pote Resistente Bem resistente É paralisante Paralisou garoto Aí Munição Pegajosa 3 Caiu Como vocês podem ver Galerinha É bastante lento Né Pra recarregar Mas Em compensação Não temos recuo Aí Aquilo que eu falei É de cada um É de cada um Então Vá de cada um Aí Se vocês querem Tirar o O recuo Né Ou Ficar aí Eu prefiro Ficar sem recuo Eu prefiro ficar sem recuo Tem que esperar a hora certa Pra gente armar o fuzil Mas tá bem bacana Bem bacana Galera Tá um dano muito forte Mesmo Vamos usar munição de Serp 404 Cento e pouco Na cabeça Tá caindo Que é uma beleza Outro monte Também Eu gosto de utilizar É Esse fuzil arco pesado Aqui Galera É contra o Teostra Teostra Também Eu acho bem legal Utilizar aí Fuzil arco Aqui Com munição Pegajosa Aí Número 3 Caiu ali de novo Fora que nós Temos esse ataque Aqui também Ah Eu gosto muito De utilizar Fuzil arco Sem recuo Galera Ajuda bastante Caiu ali de novo Só munição Pegajosa Galera Só utilizei Uma vez Aqui Né A Bomba Fragmentada Caiu de novo Agora Agora a gente Vai usar Fragmentada Bom Sentiu lá No alto Leva mais Leva mais uma Mais uma Tá aí Galerinha Munição Pegajosa Fuzil 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 Build 3.0 Upgrade Final Para munição Pegajosa Da hora Fuzil 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 Bom que ele berrando ativa meu agitador 159 por munição dando bem bacana e bom ataque galera na cabeça está batendo aí 159 bem legal deixa eu sair em meio desse furacão fel de novo agora a munição serp mais uma queda é 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 O carregamento sendo lento, galerinha Não atrapalha muito não, viu A mim não, já tá na caveirinha Será que eu consigo finalizar ele aqui? Só que eu tô sem munição PHJ Vamos ver o que vai dar Tentar finalizar ele aqui, galera Finalizamos Tá aí, galerinha, de boa Pra tá encarando aí o Cuxala Algum outro monstro aí Fuzil arco pesado aí Com munição pegajosa aí 3.0 piguide final Belo dano aí, né Um dano muito bom Conseguimos finalizar sem precisar utilizar lá mais munições e buscar Beleza, galerinha Isso aí, isso aí Uma bela build aí De munição pegajosa Olha o sapinho aqui Paralisante Eu nem cheguei a utilizar o sapinho Então é isso, galerinha Deixa eu pegar os rastros dele aqui Deixa mais um sapinho aqui Então é isso, galerinha Valeu E até a próxima Valeu E fui